Retomamos neste momento os trabalhos do MUVI 2012. Gostaríamos de lembrar que os últimos convites para o jantar de encerramento do Congresso MUVI 2012, que ocorre logo mais à noite, estão à venda na bilheteria que está localizada dentro do foyer do teatro. As inscrições para a caminhada cultural de amanhã podem ser feitas na mesma bilheteria do foyer. Gostaríamos ainda de convidá-los a seguir e interagir com a hashtag oficial do Congresso no Twitter. Hashtag MoveCongress2012, a palavra Congress em inglês mesmo. Peço ainda a gentileza a todos de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Agora daremos início à primeira atividade do dia, a mesa redonda intitulada Os Valores do Esporte para Todos e o Esporte para Todos como Valor, chamando ao palco o moderador Jans Seyer Andressen, da Play the Game, Dinamarca, e os convidados Muens Kirkeby, da International Sports and Culture Association, Dinamarca, e Lisa McKellum Carter, Access to Sport, Nike Foundation, Estados Unidos. Passo a palavra ao moderador Jans Seyer Andressen. Senhoras e senhores, amigos de Grassroots Sports, Não faz muitos anos que um dos sonhos dos líderes de esportes na Dinamarca era descobrir que tinham um tio rico nos Estados Unidos. E eu acho que muitos ginastas locais, associações locais durante o século XX encontraram esse tipo de tio rico que em algum momento de sua vida, por gratidão, doaram equipamento e boas instalações para as suas associações de esportes durante a sua infância. E quando, no setor de ONGs que está constantemente buscando recursos, de repente uma corporação multinacional, acho que eu posso dizer sem dúvida que isso cria algumas fantasias e aspirações no setor de ONGs. Entretanto, talvez o tio rico tenha muito mais a oferecer do que simplesmente recursos materiais. Mas, nesse caso, e agora estamos falando da Nike, talvez a gente receba algo que tenha até mais valor para os esportes básicos. A Nike desenvolveu um relatório, um programa de ação, chamado Projetado para Mover, e eu devo dizer que nos 25 anos que trabalho como jornalista, tentando convencer a mídia e outras pessoas que conheci sobre a importância de esportes básicos e debates públicos, eu não vi um relatório tão eficiente e abrangente de comunicação pública sobre os esportes da base. Design to Move tem uma ameaça que talvez a gente vai ter que cancelar vários congressos futuros, porque muitas das conclusões aqui são sustentáveis, mas ainda há necessidade de ter congressos, e isso é só o começo de uma grande campanha e de muito trabalho duro. E é um grande prazer, muita alegria que esse relatório trouxe, mas também temos a força da Nike nesse trabalho. A Lisa McKell-Kartner, ela está aqui hoje. Ela é a diretora executiva da organização que está dedicada para desenvolver o potencial humano para engajar jovens no esporte e aumentar os níveis de atividade física. Isso, ela tem uma carreira bastante colorida na Nike, onde passou 11 anos, ela trabalhou 50% do tempo no lado comercial da Nike e 50% na parte filantrópica da Nike, como diretora executiva da fundação Nike, que foca no investir em adolescentes no mundo do desenvolvimento. Antes de trabalhar na parte filantrópica da Nike, ela teve diferentes posições de liderança, inclusive de diretora de estratégia para a Nike. Então, hoje, nós vamos conhecer uma mulher muito experiente e com uma visão para o esporte de base. E eu gostaria de lhe dar boas-vindas. E, por favor, com você. Oi, todo mundo. É bom estar aqui. Hoje, gostaria de falar um pouco sobre o que capturamos nesse relatório que nós vimos como tendências perturbadoras no mundo inteiro. Aí, depois, vou falar uma boa parte do tempo sobre uns esforços bastante excitantes sobre as diferentes coisas que estão acontecendo no mundo e que falam diretamente com o projeto Design to Move. Eu gostaria de começar aqui. Na Nike, nós temos um mantra que diz, se você tem um corpo, você é um atleta. E se você pensar nisso, isso é uma declaração bastante democrática. O que isso quer dizer na Nike é que nós temos uma... A gente acredita com paixão que cada criança no planeta deve ter a oportunidade de participar de vários esportes e, mais amplamente, a oportunidade de ter um estilo de vida ativo e experimentar a alegria que advém disso. Isso, essa esperança, esse desejo que cada criança tenha a oportunidade de participar, está ameaçada. Porque não é uma meta realista se esse aqui é o pano de fundo. E isso é o primeiro aprendizado, o primeiro entendimento que realmente foi impressionante quando a gente começou o nosso estudo. Nós vemos que a inatividade física se tornou algo normal em todos os mercados que trabalhamos como empresa. E isso simplesmente não é uma meta atingível. Todos terem esportes se nós estamos com esse problema. Então, como uma comunidade e como uma indústria, precisamos começar a focar em resolver esse problema. A atividade física pode se manifestar de tantas formas, mas a gente não vê isso. Coisas como usar... A gente pega o... A gente não usa escada, tudo... A gente quer apertar um botão. Nos Estados Unidos tem um drive-thru para tudo. Nos Estados Unidos, você pode até chegar... Eles até têm... E tudo isso leva a uma perda enorme de movimento, que é tão significativa e nós não estamos conscientes disso e não estamos tentando substituir isso com outras atividades físicas. Então, nós perdemos muito. O que nós fizemos faz uns 18 meses foi fazer uma pesquisa com a Universidade da Carolina do Norte para começar a medir quanto as economias estão reduzindo o nível de atividade física. Os resultados foram chocantes. Nos Estados Unidos, descobrimos que em duas gerações, os americanos se tornaram 30% menos ativos e até 2030 eles vão estar até 50% menos ativos. Se você vai para a China, que teve um período muito grande de crescimento da economia em menos de meia geração, então apenas em 12 anos a população chinesa estão 45% menos ativos. Se você vai para o Brasil, não parece muito ruim, até você começar a olhar as projeções, eles dizem que os brasileiros vão estar 34% menos ativos até 2030. Então, quando você dá um passo atrás e você pensa na evolução humana, isso aqui é uma mudança de comportamento muito grande para se esperar que você vai ter grandes consequências. E o que a gente está vendo é que essa geração de crianças de hoje tem o custo desproporcional dessa grande mudança. O que a ciência nos mostra é que crianças inativas, que começam a ser inativas num período muito cedo, têm mais profissão a ter problemas de saúde, 30% mais de ser obesas. Sabemos que o seu rendimento escolar é 36% mais baixo, eles provavelmente vão ficar mais atrasados na escola, 50% mais. Mas quando passam para o campo de trabalho, não estão fazendo tão bem, ganham menos, custam mais em faltas por doenças. E para perpetuar o que chamamos de ciclo, onde você como um indivíduo não é tão produtivo, menos feliz, isso se torna um problema para a economia, mas você passa esse comportamento para a próxima geração. Nós sabemos que crianças que têm dois pais inativos têm seis vezes mais chances de serem inativos também. Então, há um ciclo de gerações, nós vemos isso que é um grande problema que precisamos começar a resolver rapidamente. As boas notícias é que, especialmente nessa sala aqui, vocês entendem que há uma enorme quantidade de benefícios que vem de atividades físicas, que podem se manifestar para uma criança se eles aprendem, se desde cedo eles têm um estilo de vida ativo. As oportunidades é mais ou menos assim. As crianças que participam de esportes ou que são fisicamente ativas são bem mais saudáveis, num estágio bem do começo, têm melhores notas, a transição entre escola, trabalho, se tornam mais produtivas, contribuem para a economia, têm vidas mais saudáveis e, claro, passam esse estilo de vida para a próxima geração. Uma das perguntas que nós temos como empresa, sabendo que, claro, e eu acho que vocês concordam, todos que estão aqui concordam, é importante para todos serem ativos. Em qualquer momento da sua vida, se você é fisicamente ativa, se você está participando de esportes, você vai colher muitos benefícios. A pergunta era, existe um momento crucial na vida de alguém onde o ciclo positivo ou negativo começa a surgir mais efeito? E aprendemos que a pesquisa, que o cérebro, que existe um momento crítico que precisamos prestar mais atenção, que é antes dos 10 anos, sabemos que nesse período as crianças e adolescentes começam a criar suas preferências. E isso significa que, se uma criança tem uma experiência positiva com esportes e atividades físicas durante esse período, eles são mais propensos a adotar um estilo de vida ativo em sua vida adulta. Nós sabemos que crianças inativas e que não têm experiências positivas, que são mais sedentárias e assistem TV, videogame, eles também são mais propensos a adotar esse tipo de comportamento quando adultos. Então, nós como empresa estamos defendendo e temos aprendendo bastante com outras organizações, é que precisamos prestar mais atenção ao grupo mais jovem. Acho que podemos ser bastante transparentes como empresa e dizer que, onde temos investido em programas de comunidade, temos investido nos 16 e 17 anos, que é um consumidor muito importante para nós, é uma população muito importante que também precisa estar fisicamente ativa e precisa participar de esportes, mas, para nós, estamos nos desafiando a começar a entender essa faixa etária mais jovem. Então, essa é uma versão bem simples dos fatos que você vai encontrar nos primeiros 20% desse relatório. O restante que fizemos, e isso é o que nós fazemos na Nike, a gente lê a pesquisa, e depois a gente vai lá e conversa com as crianças para ver se isso é verdade. Passamos mais do que metade de um ano conversando com 500 crianças, adolescentes e pais e administradores de escolas em diferentes cidades, em nove cidades, inclusive no Rio. Aprendemos muito, que até nos ajudou a entender o que está acontecendo, para podermos começar a entender o que precisamos fazer de uma forma mais focada. E só para mostrar três coisas que aprendemos, a gente viu que, independentemente do país e cidade, em todas elas, a gente viu esse ciclo intergeracional. Pais que observávamos o que estava acontecendo na família, pais estavam fazendo o que sabem. Os pais ativos, eles faziam tudo para que seus filhos pudessem praticar esportes e tivessem a oportunidade de passar tempo em família fazendo atividades. Por outro lado, vimos que pais sedentários, o tempo em família, eram atividades mais sedentárias. Então, a noção que é um ciclo intergeracional, realmente foi bastante válido. A segunda coisa que nos marcou, a gente presumiu que todas as atividades que elas podem escolher, que algumas crianças vão simplesmente querer fazer esporte, porque há tantas coisas que eles podem fazer. Mas o que aprendemos nessa pesquisa de um ano foi que, na verdade, todas as crianças querem fazer esportes. E que a questão que acontece com as crianças inativas é que esse sentimento de brincar é, de alguma forma, suprimido. Pode ser uma criança chinesa, brasileira ou americana, não importa que cidade, todas as crianças tinham uma reação positiva com ter a oportunidade de brincar. E isso nos indicou que todas as crianças gostam de brincar. Simplesmente precisamos descobrir como despertar esse desejo suprimido. Acreditamos que um dos fatores que contribuem para essa base crescente de crianças inativas, com base nas observações, nas entrevistas que fizemos com as crianças, é que crianças inativas tendem, independentemente se morassem na China, na Alemanha ou nos Estados Unidos, as crianças inativas tendem a ter uma definição muito limitada do que é esporte. Eles veem esportes como algo muito tradicional, só veem com basquete e futebol, ou algo muito competitivo, que simplesmente vai trazer pressão às suas vidas, um lugar onde vão se machucar, se sujarem, e não algo muito atrativo no entendimento deles. Quando elas pensam na palavra brincar, as crianças inativas pensam no videogame. E você vê isso refletido nos projetos, nas coisas que eles tiveram que preencher durante a entrevista. E o que aprendemos do grupo ativo, porque a gente também pode falar com crianças bastante ativas, e eles preencheram esses formulários, e eles não veem uma diferença entre esporte e brincar. Eles realmente, a transição é muito natural. Aqui no Brasil, para alguns projetos, tinha corações, quando a criança estava pensando em futebol, claro, muito mais meninos, e quando eles pensam em brincar, eles também desenhavam futebol. Então, não havia muita diferença, como a gente viu, nas crianças inativas entre brincar e esporte. Isso é muito importante para a Nike, porque assim a gente começa a pensar como a gente vai comunicar para expandir essa definição, para a gente poder realmente começar a comunicar com essa criança inativa. Então, com todos esses conhecimentos e esse aprendizado, no final das contas, esta é a geração mais inativa que já tivemos, e sabemos que muitas dessas consequências dessa inatividade não são sustentáveis, e de muitas maneiras não dá para se perdoar, não dá para entender como essas crianças estão agindo hoje em dia. Então, temos que começar a alinhar os nossos esforços e levar essa questão do que é visto hoje como algo opcional que fazemos no dia a dia, e levar isso para uma área mais crítica, urgente e prioritária para investimento. Com isso, isso é uma questão sistêmica, sabendo que a inatividade física durante... Isso começa a se instalar no início do ciclo de desenvolvimento de qualquer país, e isso não é uma solução que um único ator poderá solucionar. Uma única organização isolada poderá solucionar, mesmo que todas as indústrias, todas as empresas esportivas se juntarem, não vamos conseguir solucionar esse problema sozinhos. Então, temos que contribuir de maneira positiva para incentivar um estilo de vida mais ativo. Então, temos que descobrir como trabalhar com esses diferentes setores, esses diferentes atores, para começar realmente a quebrar algumas barreiras. com o reconhecimento de que ninguém vai conseguir solucionar isso sozinho, a primeira coisa que fizemos foi juntar... Fazer a colaboração para o Design to Move. Começamos com 90 instituições internacionais para começar a unir esses pontos de vista. E o propósito deste trabalho foi fazer três coisas. A primeira delas foi elevar as apostas. Isso não é uma área que pode ser marginalizada como investimento. Isso é uma... Existem consequências muito significativas no nível econômico, e acho que realmente podemos... Esse trabalho pode provar isso. Temos que... Acho que vocês têm uma cópia desse relatório, ou terão isso disponível. E eu peço que vocês olhem e leiam esse relatório. O que nós escutamos falar é que o debate já terminou, e temos que começar a investir urgentemente nessa área. Quando pensamos sobre a personalidade nesse espaço aqui, estávamos falando disso anteriormente, quando alguém sugere que você trabalhe com atividades físicas, a primeira coisa que se pensa é a questão de obesidade e controle de peso. Acho que isso é uma das questões, mas sabemos também que o mundo está subestimando essa questão, e está sendo marginalizado com essa questão de obesidade. Segunda, é que se vocês perceberem que a atividade física e esportes é vista como uma distração, que tira a atenção das crianças para coisas mais importantes, como matemática ou ciências. Então, essas duas questões estão dominando a personalidade desse espaço, e temos que descobrir como uma indústria, como é que nós vamos conseguir mudar essa conversa e fazer um trabalho muito melhor em comunicar os benefícios que são muito maiores pela participação em atividades físicas. Isso não é algo pequeno, não é fácil de se fazer, e até que comecemos realmente a unificar as nossas mensagens, nós não conseguiríamos avançar. Então, isso realmente é uma questão chave para a nossa indústria. A outra coisa que fizemos é realmente juntar um grupo bastante diversificado de stakeholders, e um ator sozinho não conseguiria solucionar nada. Aqui vocês veem alguns dos logos dos participantes, temos a Nike e o American College Sports of Medicine, e também o Conselho de Educação Física americano, e aqui você pode ver que as organizações governamentais, como o seu Ministério do Esporte, representando os atores da sociedade civil, como o SESC, a SCAMP, os atletas pela cidadania, vocês podem ver outras corporações, como a Nike, também são representadas aqui, e as agências de desenvolvimento, como as agências da Alemanha, e a Agência de Desenvolvimento Internacional, o IDB, para a América Latina. Então é muito importante mandar um sinal bastante forte pedindo que esses atores se unam e tenham uma estrutura comum com a qual começar a trabalhar. E a coisa mais importante que fizemos foi desenvolver uma estrutura simples que todos podem usar para se unir. Então é uma única visão e criando uma nova norma, onde as futuras gerações possam correr, pular e se mexer para conseguir atingir os seus objetivos. Primeiro, temos que criar experiências positivas desde uma idade bastante jovem, com atividades físicas e esportes. E segundo, de maneira geral, descobrir como reintegrar a atividade física às nossas vidas. É assim que nós desenvolvemos as nossas cidades, nossas comunidades, nossas vidas. Então, de uma maneira geral, temos que nos mexer mais. Também temos um documento, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu sei que vocês têm aí os resumos, mas dizemos, ok, se é isso que vocês querem que nós façamos, como é que podemos começar a fazer isso? Então, primeiro, criar experiências positivas desde uma idade bastante jovem. E aqui temos os filtros, sete filtros. E o que esses filtros fazem é indicar os elementos que podem aumentar as possibilidades, as probabilidades de que as crianças tenham uma experiência mais positiva com esportes e atividades físicas. Aqui alguns exemplos. E o que isso faz é desafiar as organizações a pensar se tem um movimento, uma atividade adequada para as faixas etárias. Esse programa é certo, é adequado para uma criança de seis anos, talvez não seja apropriado para um adolescente de 16. Então, como podemos nos certificar que temos os programas adequados para as faixas etárias? Então, na Nike, durante as últimas décadas que vimos fazendo programas comunitários, nós nunca medimos esses programas. A Nike faz o Going Forward e nós defendemos essas questões, mas temos que medir o quanto essas crianças estão realmente se mexendo nesses programas, se quisermos quebrar este ciclo de inatividade física. Então, nós começamos realmente a levar bastante a sério esses filtros e entender como podemos aplicá-los na prática. Um dos melhores exemplos, aqui principalmente no Brasil, é um programa fundado no Rio de Janeiro, chamado Bola para a Frente. É um programa bastante impressionante, é de nível mundial, e isso realmente aplica a esses filtros e vimos também o papel impressionante no investimento e como eles tentam desenvolver esse programa. As crianças estão se divertindo muito, o técnico faz um trabalho excelente, fazendo com que eles participem no futebol e como dividi-los em grupos adequados para cada faixa etária e para que eles possam realmente se divertir e ter outras atividades físicas também interessantes. Então, vai muito além de simplesmente jogar futebol. É muito impressionante esse programa, e mesmo fora do Brasil, nós vamos mencionar este programa e vamos chamar esse programa de impressionante, porque realmente entrega, cumpre o papel de fazer essa experiência positiva desde uma idade bastante jovem. E vamos continuar acrescentando características para esse programa durante os nossos casos de estudos. Então, outras organizações também podem começar a se unir e começar a caminhar na direção de um mesmo objetivo. E o que isso faz é que tiramos a criança de um trabalho bastante individual, que é o tipificado nessa área, e, em vez de investir em um único programa, para tentar descobrir como criar impactos coletivos bem maiores, trabalhando juntos de maneiras criativas, de maneiras muito mais importantes, tentando alavancar um grupo de bens de uma organização que são muito melhor aplicados. Então, nós, como uma área, uma indústria que acredita que o acesso ao esporte para todos é realmente importante. se nós não caminharmos na mesma direção, não teremos a esperança de atingir outras organizações para fazer o mesmo. Então, o que temos que fazer é realmente começar a caminhar em uma mesma direção. Acho que essa é a principal descoberta desse nosso trabalho e somos apenas uma parte desse programa. Uma das questões... Eu estou quase terminando aqui, mas uma das perguntas que estamos discutindo agora de uma maneira bem mais séria é que, além da participação e da participação da agenda no Design to Move, o que a Nike vai fazer? Então, para descrever as nossas ações, eu vou apresentar quatro pilares principais. Primeiro, sabemos que um ator simplesmente sozinho não conseguirá solucionar esse problema. Então, temos que trabalhar de uma maneira mais colaborativa e com organizações que talvez não tenhamos pensado em unir como parceiro. Temos que começar a pensar de uma maneira diferente. Nós operamos em 160 países em todo o mundo. Cada gerente geral nesses países seria responsável para avançar nessas questões do Design to Move em diferentes países. Nós, da Nike, sabemos que estamos fazendo o melhor quando nós nos focamos, focamos na nossa atenção. Então, escolhemos quatro países com bom desenvolvimento econômico, onde temos uma boa base como empresa para realmente focar no avanço dessas questões. Então, vemos Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e China para começar esse trabalho. A segunda coisa é que estamos olhando de uma maneira bastante diferente, de uma maneira bastante mais abrangente para descobrir como pensamos nos nossos atletas, a nossa conectividade nos eventos, como podemos alcançar mais pessoas, parcerias com outros parceiros, com outros atores. Então, estamos trabalhando de uma maneira bastante diferente com os nossos membros para alavancar mais recursos para essas iniciativas nesses diferentes países. Acho que estamos apenas no início, mas temos ainda muitas coisas a serem feitas pela frente. A terceira coisa que fazemos é que pegamos esses filtros e investimos centenas de milhões de dólares durante essas últimas décadas para esses programas esportivos. Então, vamos começar a observar cada um desses programas para entender como eles se encaixam e como podemos usar esses filtros dentro desses programas. E, finalmente, nós somos conhecidos pela nossa comunicação, pela nossa criatividade. Então, vocês verão muito mais da Nike e, principalmente, a partir deste esforço é que nós estaremos unindo ferramentas de comunicação, trabalhando com a marca e também teremos mensagens e comunicações que, na verdade, levam a nossa marca, a marca da Nike, para dar essa personalidade para essas atividades, para esses espaços. Um dos exemplos que eu vou mostrar agora é uma campanha que lançamos recentemente como parte da campanha para as Olimpíadas de Londres e, realmente, fazemos um trabalho bastante interessante conforme começamos a expandir a definição do esporte. Sabemos que isso é algo muito importante para fazer se quisermos atingir as crianças e inspirar as crianças que não são ativas atualmente. Vejam só. Não existem grandes comemorações aqui. Nenhum discurso, nenhum holofote, mas existem grandes atletas. Por algum motivo, acreditamos que a grandeza pertence apenas a alguns escolhidos, aos superstars. na verdade, a grandeza pertence a todos nós. Não se trata de baixar as expectativas, mas de elevar o que se espera de cada um de nós. Porque a grandeza não está em um lugar especial, nem em uma pessoa especial. A grandeza está em todos aqueles que tentam encontrá-la. Então, nós certamente conseguiremos ter atletas diários se nós realmente avançarmos com essas questões. O que eu gostaria que vocês lembrassem do que eu disse aqui hoje é que temos duas tarefas aqui para unificar esta maneira. Então, criar experiências positivas desde cedo e integrar atividades físicas no dia a dia, na vida do dia a dia. Não importa se você é uma organização ou um indivíduo, você pode levar essas questões adiante. Então, gostaria de deixar aqui algumas coisas que podemos fazer imediatamente e simplesmente aqui a partir desta sala, primeiro, entrem no site do Design to Move e contem aos seus amigos, dividam suas experiências pelo Facebook, usam suas contas de Twitter para passar esta mensagem adiante. Segundo, especificamente com a experiência que temos aqui nesta sala, queremos saber de vocês a respeito desses filtros para saber o que vocês acham especificamente, como vocês acham que esses filtros podem impactar o trabalho que vocês fazem individualmente como técnicos ou com o trabalho que vocês fazem nas suas organizações. E terceiro, como um indivíduo seja como um pai, um irmão, uma tia, um tio, vocês todos podem começar a tentar entender, tentar descobrir como tornar o tempo em família um tempo mais ativo. isso pode ser alguma coisa realmente que vai mudar o jogo daqui para frente. E com isso, acho que já falei o suficiente, gostaria de deixar então a palavra final para essa criança antes de passar a palavra para os outros panelistas. Acho que deveríamos ter um vídeo aqui. um vídeo aqui. 5 anos, né? 5 anos, é um longo tempo. Eu vou tentar fixar tudo que eu fiz bad. Eu vou trazer meu pai, porque eu estou meçando muito bem. Eu vou ter mais amstas. Eu vou provavelmente ir para o olhar para o que eu estou. Eu acho que ir para o que eu estou. Se eu puder viver 5 anos... Eu estava pensando em fazer um helicóptero, um helicóptero, um helicóptero. Eu não sei como um helicóptero. Eu quero ir para o que eu estou. Eu quero ir para o que eu estou. Eu vou ensinar minha irmã não to hate tuna. Eu vou tentar inventar uma máquina que lhe permite você ir à rápida. Se eu tivesse 5 anos mais de tempo para viver. Eu vou ser o líder de todos os chipmunks. Eu cantaria na frente de um milhão de pessoas. Eu não sei realmente, eu acho que eu faria nada. Por que você me perguntar? Não sei o que eu estiver dentro. Eu não sei se posso 58 minutos. Eu não sei o que eu estou falando nisso. Eu vou parar. Eu vou estar funny. Eu vou nous ver com isso. É certamente uma sorte que essas habilidades excelentes de comunicação sejam empregadas para uma boa causa. Foi um prazer escutar o que você tinha a dizer, Lisa, e foi um prazer ver esses filmes bastante mobilizadores, e nós, é claro que voltaremos para perguntar algumas coisas para vocês. Vou pedir ao pessoal da plateia que, se possível, gostaria de pedir à plateia que começassem a escrever as suas perguntas, escrevam claramente as suas perguntas, podem escrever em português ou em inglês, não tem problema, pode ser em qualquer idioma, acho que nós conseguiremos, pode ser até dinamarquês, conseguiremos traduzir. Então, não hesitem, escrevam com uma letra bastante nítida, mas bastante legível para que possamos fazer as perguntas aqui. O próximo palestrante é bastante conhecido por vocês. Mons Kierkebun é o presidente da Associação Internacional de Esporte e Cultura, conhecida como ISCA. Ele já trabalha com a ISCA há 14 anos, como secretário-geral e como presidente. E durante o seu tempo e seus cargos nesta associação, já atendeu algumas redes conectadas, já foi presidente também para a plataforma de esporte e desenvolvimento da Alemanha, no Play the Game, nós também tivemos o prazer de utilizar os seus conhecimentos nos nossos comitês de programas, compartilhando os conteúdos das nossas conferências, e ele está ativamente envolvido na plataforma europeia pela saúde e atividade física, e é também um membro da Sociedade Civil Europeia, que tem uma sigla bastante longa e complicada, então eu não vou ler. Na verdade, Mons e a ISCA, eles têm, vêm tendo uma capacidade extraordinária de colocar os, implementar esportes de base, e as mensagens que estamos debatendo aqui, de colocar isso na agenda europeia, principalmente na agenda do Conselho Europeu, e de uma maneira muito importante, colocar isso na pauta das comissões europeias para a discussão, que ajuda a definir políticas de esporte também na Europa, e isso tem sido muito bem feito pela organização, que vive de um orçamento bastante apertado, e talvez isso aconteça porque as mensagens definidas pela ISCA são muito claras, são bastante breves, e de fácil entendimento, todos conseguem se relacionar a essas mensagens, e acredito que o Mons vai dar uns exemplos melhores. Bem-vindo, Mons, você tem a palavra. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Lisa, por levantar essas questões, e também por identificar as possibilidades de cinco anos a mais nas vidas dessas crianças. Eu gostaria de acrescentar mais uma tarefa, isso não levará cinco anos, eu peço apenas que me deem 30 segundos, e peço o envolvimento de vocês nesta apresentação bastante curta, se vocês aceitarem, dois tempos de 15 segundos. Nós nos perguntamos quais são os valores e qual é o valor do esporte para todos, e de um esporte de base, de uma organização ampla como um guarda-chuva, não é fácil encontrar a taxa de câmbio desse tipo de coisa, como podemos fazer essa mensuração. Mas eu gostaria de introduzir este banco, a vocês, esses valores, e também talvez dar algumas indicações de o que seja a moeda de troca atual para esses esportes de base. Primeiramente, acredito que lembrando um pouco do que foi dito aqui ontem, é bastante interessante discutir quem são os responsáveis, e vou terminar esta apresentação falando sobre essas responsabilidades, quais são as diferentes regras, e um pouco também tentando colocar isso de uma maneira mais ampla, mencionando os direitos humanos fundamentais, inerentes ao esporte. E, no final, eu gostaria de dar continuidade à apresentação da Lisa, dizendo que a cooperação entre vários setores é importante por diversas razões. quem são os responsáveis? Quais são os nossos papéis? Vou começar com uma confissão de que a visão da ISCA seria um mundo de pessoas construindo melhores sociedades através de cultura e movimento, e queremos construir relacionamentos internacionais entre pessoas, culturas, organizações e setores. Vimos o esporte como melhores oportunidades para aprendizado, para inspiração e ações para aumentar mudanças sociais. E aqui nos declaramos culpados de maneira que somos uma dessas organizações, entre muitas outras, que têm responsabilidade por esta causa. Seria muito errado também assumir toda a responsabilidade por isso. Eu acredito que nós devemos colocar esse movimento do esporte para todos, o acesso ao esporte, acesso à recriação e atividades numa figura maior, olhar um pouco mais adiante e entender quem mais tem responsabilidade sobre isso. Acho que ontem, um dos professores nos disse que cerca de 50% da população mundial vivem em países onde eles têm a declaração dos direitos humanos e, nesses casos, se o seu país ou o seu governo assinou esta declaração dos direitos humanos, eles também devem adotar e reconhecer que o esporte é um direito humano fundamental. Acredito que as pessoas às vezes esquecem por que as nações se adaptam às normas e aos filtros da ONU. Isso é porque eles querem estar em boa companhia, fazerem parte da boa sociedade, mas também porque é para ter uma postura positiva, um perfil positivo que se você não aderir a esses padrões você pode ter um perfil mais negativo. Isso quer dizer que se o seu país assinou esse acordo que o acesso ao esporte é um direito, isso também significa que você tem um dever, uma responsabilidade. Pode ser difícil lembrar os líderes políticos atuais que que parte do seu sucesso pode que eles deveriam se comprometer a isso. Nós temos que lembrar os nossos líderes políticos que isso é uma responsabilidade, uma responsabilidade internacional. Então, você tem um dever de para realizar isso. Acho que nós sabemos que não é tão fácil, mas para falar um pouco do direito fundamental, isso significa que eu e você e todo mundo como cidadão nós somos os solicitantes. Nós podemos clamar pelos nossos direitos, reivindicar nosso direito a esportes, a atividade física e a autoridade pública ou o governo, por assim dizer, eles têm o dever, eles têm a responsabilidade. Mas há outros também. E eu comecei isso falando que nós éramos culpados, porque juntos com muitos outros, que nos termos fundamentais, nós somos, nós temos a responsabilidade moral. Isso pode ser organizações civis, pode ser ONGs, mas também isso pode se aplicar a todos. Nós podemos dizer que isso é um convite aberto. E agora preciso de ajuda. Acredito que nessa sala nós vamos, representamos uns 30 países, então eu preciso fazer um teste com vocês sobre os seus países, quanto eles cumprem com o dever que eles têm como governo e também como vocês cumprem o seu dever. Então, daqui a pouco eu vou colocar uma tabela, é bastante simples, e você pode classificar de um a cinco. Eu vou ler os números e você tem 15 segundos para considerar onde você acha que qual é a nota do seu país, do país que você representa. Você pode se lembrar dessa nota se for um, você pode colocar sua mão no bolso com um dedo, ou você pode ir para o próximo que tem a mesma ideia para as pessoas que têm o dever moral. E aí nós terminamos com dois de um lado e quatro outro, um total de seis, e aí eu peço que vocês se virem para o seu amigo, alguém que está ao seu lado ou atrás de você e mostrem, e quando eu contar, vocês mostrem a nota do seu país, ok? É bem fácil. Agora nós estamos falando sobre o governo e vamos ver como está a nota deles. Se você acha que o seu governo tem nota um e fala meu país não assinou o acordo de direitos humanos, declaração de direitos humanos. O meu país tem feito pouco para cumprir com essa tarefa, com os recursos disponíveis, eles fazem o que podem. Quatro, o esporte é altamente reconhecido no governo e cinco, todos os cidadãos têm acesso adequado ao esporte. Agora você tem 15 segundos para pensar nisso e classificar o seu país. 15 segundos demoraram para passar, né? Lembre da nota que você deu e aqui tem a próxima parte onde você vai classificar as pessoas que têm responsabilidade moral. Número um, nós não temos organizações da sociedade civil que lidam com esporte. Número dois, nós temos organizações da sociedade civil muito fracas e pequenas com pouco moral. Os que têm responsabilidade moral estão crescendo e têm apoio e vão poder entregar isso em para que têm a responsabilidade moral são fortes e estão fazendo bastante para entregar isso para os cidadãos. Ok, agora mostre, eu vou contar até 5 e você mostra a nota que você deu para o seu vizinho. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Se você é do Brasil, deve ter muitos aqui e você não tem a mesma nota, eu acho que pode ser que você vende diferentes partes do Brasil. Muito obrigado. Então, qual é a taxa de câmbio para o esporte de base? Eu diria que depende um pouco de quem é o banco. Nesse sala, acredito que concordamos que a taxa de câmbio é alta, o que significa que esse setor pode fazer muito, quase tudo. Mas, nós também sabemos que se saímos dessa sala e conversarmos com outras pessoas, outros cidadãos, a taxa ou o valor do que acreditamos cai. Lisa tem no Design to Move, eles sintetizaram as razões de uma forma muito fácil de se comunicar. Isso é muito bom. a maioria do conhecimento nesse aspecto já existe há 10, 15 anos, mas o conhecimento não é a força motriz, especialmente quando nós somos quem comunica. Então, isso significa que o setor de esportes, apesar de serem muito bons, estão fazendo o nosso melhor. Fazemos o nosso melhor quando falamos com nossos amigos que lidam com esporte. Não somos muito bons e não temos muito valor quando comunicamos com o setor da saúde, por exemplo. Então, depende um pouco do que você está comunicando para quem como é feita essa comunicação e também se fizermos nosso melhor vamos ter várias limitações, mesmo fazendo nosso melhor. Esse é o motivo que, na minha opinião, uma das questões mais importantes para o nosso setor de esporte de base é fazer amigos fora do setor de esportes ou da sociedade civil. Precisamos fazer amigos que podem comunicar para plateias muito maiores, para públicos, alvos muito maiores. E eu acho que você pode entender que quando Lisa e Nike comunicam, eles fazem isso muito bem, eles fazem sua comunicação, vai para diferentes públicos, e eu tenho certeza que esses públicos escutam de forma diferente quando a Nike fala do que quando alguém que é dedicado ao esporte ou do setor de esporte de base ou da sociedade civil. Então, precisamos ter mais amigos para ter maior alcance, nós também precisamos desafiar nossa capacidade de inovação, porque inovação no nosso setor é uma das principais demandas, eu acho que qualquer pessoa no esporte de base, eles inovam melhor quando trabalham com alguém que não é exatamente do mesmo setor. Também, amigos também podem dar mais recursos, recurso humano ou recurso financeiro, e isso é importante, e finalmente, isso também é algo que é um grande desafio para nós, se repetimos a mensagem para uma estrutura governamental, a terceira vez que falarmos, eles param de escutar, a quarta vez, eu acho que a gente deixa de ser convidado. Então, precisamos de que alguém mais nos ajude a comunicar essa mensagem. Então, com isso, eu declaro Iskar culpada como responsabilidade moral, nós aceitamos, nós estamos comprometidos com isso, e gostaríamos de convidar você para colaborar também. bem. Muito obrigado por apresentar esse novo conceito de banco, de valor, após a crise financeira, acredito que vamos precisar de novos conceitos bancários, e esse conceito definitivamente será muito bom e eu acho que poderá ajudar a multiplicar e gerar força na vida real para os esportistas. eu recebi várias perguntas em inglês e me disseram que tem mais perguntas vindo, por favor, mande-as, eu vou tentar reuni-las, mas quero começar com algo muito óbvio, mas diz que o design to move tem a evidência e as ideias certas, mas como é que é Nike, o projeto de acesso da Nike vai tornar tudo isso uma realidade na vida real, com muito respeito ao trabalho que você fez, você já fez a parte fácil e agora a implementação. Essa pergunta fizemos um esforço muito grande para reunir a pesquisa e trabalhar com tantas organizações no mundo inteiro para criar uma estrutura para trabalhar, realmente fizemos a parte fácil, agora temos a parte difícil adiante de nós, quando eu falo sobre move é que ninguém vai poder fazer isso sozinho, a Nike precisa operar de forma muito diferente nesse campo para ver como nós como marca podemos inspirar uma indústria de esporte e ir além disso, pensar mais seriamente sobre como indústria podemos ir além de simplesmente do espetáculo e isso ser o modelo econômico para ajudar a indústria inclusive a Nike a tentar gerar mais participação no mercado nos quais trabalhamos, operamos e a forma de se fazer isso vai ser muito complexo, temos que trabalhar de forma diferente com diferentes players da economia e precisamos pensar nos nossos recursos e como os implementamos em novos objetivos para realmente romper o ciclo de inatividade física, acredito que eu mencionei algumas formas que vamos fazer isso, nós vamos comunicar diferentemente com a nossa marca para inspirar as crianças que não se veem como atletas ou que não estão interessadas no esporte, vamos olhar para os nossos recursos, ver como usá-los de forma diferente e vamos tentar focar nossos esforços em quatro países para tentar demonstrar um impacto e tentar descobrir como fazer algo muito complexo. A Nike é uma empresa muito grande e associada a muitos esportes, você acredita que seus colegas e diretores da Nike entendem que isso não é uma corrida de 100 metros mas uma maratona onde o ponto de chegada pode até ser colocada para frente quando você chega onde você acha que é o final e assim por diante. na verdade quando começamos a socializar e fazer o trabalho do Design to Move tivemos a oportunidade nós tivemos que conseguir aprovação de todos os níveis da empresa seja no comitê executivo e os diretores mas na empresa inteira todo mundo conhece essa estratégia estão defendendo isso houve um momento onde tive a oportunidade de apresentar isso ao fundador da Nike Phil Knight e depois que ele olhou o que nós tínhamos que fazer como empresa para nos tornar parte dessa mudança ele olhou para mim e falou uau puxa vida isso é grande e você vai ter um trabalho para os próximos 30 anos então por favor me informe como posso ajudar então acredito que como empresa nós sabemos que isso é uma maratona e algo a longo prazo mais uma razão para continuar com esse trabalho e relacionado com o perfil da Nike e identificação com os esportes da Elite tem uma outra pergunta aqui da Aquimedes que diz que muitas crianças não jogam jogos competitivos porque não são muito bons e a mídia gasta muito dinheiro com isso então por que as empresas grandes não usam o dinheiro para esportes não tão competitivos que são mais inclusivos e tem uma marca de tipo esporte para todos bem isso é algo que estamos aprendendo muito a esse respeito ao mesmo tempo sabemos como empresa que temos que gerar impacto como empresa nós operamos em vários vários esportes e escolhemos alguns esportes para focar a maior parte dos nossos esportes tendo dito isso todo produto de desempenho que fazemos você pode ver na nossa comunicação nós falamos sobre esporte de forma bastante inclusiva e é o que acreditamos no nosso âmago então eu acho que é uma questão de como focamos para sermos um negócio comercial e como nos posicionamos para tal e como nos desafiamos para a empresa para sermos mais inclusivos sobre como comunicamos e observamos mais atletas e como empresa nós queremos estamos nos estruturando para isso voltando ao nosso relatório duas perguntas eu vou escolher as perguntas que abordam as perspectivas mais estratégicas desse esforço mas também algumas perguntas técnicas e talvez a gente pode ver como abordar as questões técnicas e enviá-las para você mas na verdade duas perguntas com relação ao relatório que eu gostaria de mencionar e uma é que não diz quem enviou qual foi o critério para escolher os três países China Brasil Estados Unidos qual foram os critérios para escolher esses países e Inglaterra e por que África não foi inclusa isso é porque você não tem os dados ou a África não é um país tão importante todos os países enfrentarão essa questão a menos que haja um esforço comum para reintegrar as atividades físicas que foram perdidas conforme as economias se desenvolvem nós escolhemos esses quatro países Brasil China Estados Unidos e Reino Unido por duas principais razões houve muitas considerações primeiro esses quatro países principalmente estão em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e acho que podemos aprender muito com as dinâmicas diferentes que existem nessas quatro economias nenhuma dessas economias irá reagir de maneira igual e o segundo motivo é que nessas quatro economias temos uma base significativa de recursos então queríamos realmente ter a certeza que podemos nos focar nesses países onde temos acesso e também sobre a questão sobre a África nós já investimos bastante na África em programas de comunidade já fazemos isso há mais de uma década talvez duas décadas isso realmente é bastante importante mas nós no final das contas tínhamos que escolher quatro então não foi um motivo não foi esse esse motivo podia ter sido também a Rússia mas para essa iniciativa principalmente nós queremos focar nesses quatro países Montes qual é a sua experiência com o trabalho global uma questão é que a ISCA tem um impacto político bastante significativo na Europa mas por exemplo na África como você vê os principais desafios para construir redes e incluir parceiros nesse continente apesar de saber que sabemos sabemos que realmente é um continente muito diversificado mas falando da África como um todo eu acho que na verdade falamos sobre a África do Norte da mesma maneira que a África do Sul e isso realmente é um erro e são partes completamente diferentes do mundo em termos de cultura de política não é uma abordagem que devemos ter para dizer que a África como um todo então temos que dizer neste país ou neste outro país então temos que começar em um nível onde podemos realmente operar e não podemos operar na África digamos como um todo então podemos operar em determinadas áreas e temos que escolher alguns países na África temos que avaliar quais ações podemos tomar nesses países mas do aspecto do ponto de vista do negócio a maneira comercial de fazer as coisas é que terminamos com relatórios de 100 páginas ou com dados mas não temos medo de diminuir isso para duas páginas nós não estamos ainda nessa situação onde temos isso ou temos que reduzir o que nós queremos para medidas bastante simples então eu realmente entendo que a Nike e muitos outros eles entram nessa situação sabendo muito bem que existem também outros públicos alvo outros países que enfrentarão desafios parecidos mas a Nike como qualquer outra empresa não pode salvar o mundo sozinha então eu realmente reconheço que temos um foco muito limitado muito direcionado e seria mais fácil comunicar dessa maneira mas é um dilema temos a cura nós temos a cura para muitas coisas desenvolvimento da sociedade doenças mas não conseguimos fazer com que o paciente tome o remédio eu também gostaria de acrescentar que é tão fácil quando você está num espaço de desenvolvimento e rapidamente nos voltarmos para a África existem muitas questões complicadas na África mas com esta questão especificamente é realmente um assunto bastante importante para todas as partes da África que estão se desenvolvendo rapidamente mas essas questões isso é uma questão realmente muito importante que está acontecendo no nosso próprio quintal então não é legal nós não podemos simplesmente não resolver isso na nossa casa antes de irmos para um outro país e tentar resolver isso então essa é uma mensagem bem importante então como uma economia líder olha só o que nós precisamos fazer primeiro aqui juntamente com a de descobrir como fazer isso em outros países Matt do Street Games do Reino Unido está levantando aqui um grupo de pessoas que vocês inevitavelmente encontrarão que são os políticos acho que eles estão falando de políticos do ele está falando de políticos do governo qual o papel que você acha que eles têm num pensamento numa perspectiva de curto prazo quais são as barreiras para lidar com essas pessoas nós nos divertimos muito com políticos em diferentes muitos dos diferentes países onde estamos presentes onde estivemos conversando com organizações o ciclo político certamente sendo de curto prazo tem implicam em algumas consequências para progredirmos nessa área mas o que realmente nos anima sobre a nossa agenda os nossos assuntos no Design to Move é que é possível fazer progresso dentro do ciclo político é possível fazer progresso ter um progresso amanhã nós não temos que inventar uma vacina nova que só vai ter efeito daqui a 20 anos isso é uma solução poderosa então existe uma atratividade se pudermos reposicionar esse assunto para se tornar realmente atraente para o setor político que tenha benefícios dentro daquele mesmo ciclo político e vemos muitos avanços no setor governamental que já levam essa questão a sério seja a primeira-dama dos Estados Unidos ou o presidente levam isso muito a sério e aqui no Brasil nos últimos 10 anos os investimentos do Ministério do Esporte vem apresentando avanços bem impressionantes então realmente pode funcionar gostaria de acrescentar uma pergunta aqui temos também políticos que trabalham ficam atuando por períodos muito longos às vezes por gerações e gerações eles permanecem no poder então a Nike está acostumada a lidar com as organizações clássicas de esporte as grandes federações esportivas e também a família olímpica eles têm uma noção de esporte que é infinitamente mais estreita ou mais limitada do que os movimentos que eu já vi descritos nos seus relatórios porque vocês não são exclusivos vocês não trabalham não excluem esportes olímpicos mas trazem um conceito de movimento que quando vemos crescer sabemos que isso está fora das grandes organizações está fora das grandes organizações esportivas então como você vê a sua mensagem que o papel principal desses políticos pode ser diluir essa solução eu acho que o que nós aprendemos até agora e a beleza e o poder dessa agenda é que independente de quem dentro do setor esportivo ou fora do setor esportivo com todos que conversamos existe um ponto de entrada muito fácil muito simples para todas as organizações é muito difícil não ver que as pessoas têm interesse nisso seja um comitê olímpico internacional ou para a Nike ou uma agência do governo é muito rápido é muito fácil conseguir entender essa mensagem rapidamente e o que eu diria é que a notícia mais animadora seja a oportunidade que tivemos de conversar com os comitês olímpicos internacionais e outras organizações grandes nós nos animamos muito pela abertura dessas organizações e o entendimento de como nós como a Nike podemos ajudar isso eu entendo que a resposta até o momento realmente tem sido bastante positiva e eu acho que pode ser um marco novo e na sua experiência a ISCA foi fundada originalmente num tipo de oposição ao movimento olímpico por conta da herança dinamarquesa em si que eu na verdade não vou entrar em detalhe mas houve um tipo de decisão na formação na formação da ISCA e a ISCA começou então a incluir um pensamento mais tradicional não acho que não foi a expressão certa uma parte do movimento olímpico que não era tão tradicional assim e foi integrada na ISCA então qual é a sua experiência em fazer parte desse tipo de desenvolvimento acho que ser oposição também pode ser bastante interessante como plataforma e para a ISCA isso foi criar uma ideia num momento em que queríamos mudar algo e tínhamos uma ideia bastante forte e fortalecida para fazer isso nós nos vemos como uma organização que oferece uma plataforma para organizações pequenas e grandes médias locais regionais que não tem uma organização internacional que representa esses interesses isso tem a ver com a criação de atenção equilibrada para os diferentes setores do esporte de uma perspectiva que onde acreditamos que existem diferentes setores pode ser dentro de uma mesma organização ou chamar de uma única família mas existem esses diferentes setores e as exigências e as demandas e as necessidades são diferentes então para nós tem a ver com a criação de um equilíbrio e um equilíbrio das atenções existem três tipos de atenção ou de questões que nós achamos interessantes política financeira e atenção da mídia então com exceção da atenção política que vem crescendo esse setor está aumentando e eu acredito que todos aqui sabem que os outros dois aspectos ainda estão um pouco defasados e não conseguimos convencer aquelas marcas esportivas sensacionais não conseguimos convencê-los de que eles têm muita atenção política financeira e de mídia então não conseguimos convencê-los a se afastar disso mas temos que unir outros stakeholders também para defender essa causa isso com alguma sorte isso nos levará a um tipo de atenção mais equilibrada para os setores esportivos e uma questão relacionada a isso mais do lado ideológico acho que vem do Leonardo da prefeitura de Praia Grande eu gostaria de saber quando você normalmente quando a Nike fala da sua campanha de marketing isso está bastante baseado em conquistas individuais você acha que esse novo esforço os levará a focar mais não só nas conquistas individuais mas nas ações comunitárias em trabalho em equipe e esse tipo de coisa ou você acha que preferiria ver esses focos individuais serem utilizados para outros propósitos se você entender a pergunta vou tentar responder sem dúvida alguma a Nike se inspira nos atletas é isso que nós fazemos e é assim que nós pensamos nas soluções de problemas para os atletas diariamente é isso que impulsiona as nossas inovações é isso que nos inspira como funcionários pensarmos na maneira de comunicar e alavancar o desempenho e a excelência dos atletas para que possam inspirar outros na vida real mas acho que se você realmente observar mais quando vocês falam de uma visão mais equilibrada da Nike como nós aparecemos os atributos do trabalho em equipe e como esse trabalho em equipe se infiltra e impacta nas vidas de crianças é realmente uma parte central da nossa mensagem através das categorias de trabalho com as quais trabalhamos futebol beisebol basquete então nós temos realmente sim temos um ponto de inspiração através de atletas individuais mas sem dúvida alguma a nossa inspiração para aparecer nas categorias de esportes em equipe acho que será que eu respondi a pergunta acho que sim mas no escopo mais amplo acho que sim temos uma pergunta aqui que questiona as diferenças culturais pelo mundo e a principal diferença cultural que é visível é que muitas vezes meninas são menos privilegiadas em termos de acesso aos esportes por questões religiosas ou culturais ou talvez por simples tradição então existe uma pergunta aqui não tenho nome da pessoa que enviou a pergunta mas seria possível capitalizar nesta campanha e direcionar ao impacto especificamente para meninas e mulheres sem dúvida nós vimos isso em muitos lugares e as meninas são bem mais vulneráveis ao ciclo de inatividade em todos os mercados onde estivemos pesquisando e são muito mais propensas a desistir de esportes ou ações fisicamente ativas do que os meninos mas vou falar aqui de algumas estatísticas porque não é uma questão de meninos e meninas precisamos focar nos dois mas para avançarmos na questão das meninas precisa existir um esforço muito consciente através da fundação Nike da Nike Foundation entendemos muito bem o que é necessário para envolver as meninas seja nos esportes ou qualquer outro tipo de oportunidade de investimento aprendemos muito sobre isso como empresa mas uma das estatísticas que foi muito impressionante para nós foi que vimos algumas pesquisas que indicavam que na Europa por exemplo entre as idades de 9 e 15 anos meninas e meninas estavam desistindo de atividades esportivas e atividades físicas e na Europa as crianças são 15% menos ativas aos 15 anos de idade do que eles eram quando tinham 9 anos de idade e as meninas realmente estão alavancando essa disparidade nos Estados Unidos vemos que existe uma desistência de 75% entre as idades entre 9 e 15 anos e nos Estados Unidos também como eu disse as meninas são significativamente mais vulneráveis do que os meninos então temos que realmente nos concentrar nos esforços para envolver meninas nos Estados Unidos e em todos os outros lugares do mundo eu gostaria de acrescentar que nesse foco não é uma minoria é um grupo majoritário meninas e mulheres mas acho que existem duas maneiras aqui de olhar para isso em algumas culturas e países historicamente por algum motivo existem barreiras que não deixam as meninas ter acesso a isso e se nós removermos essa barreira ainda teremos que produzir atividades que tenham apelo para as meninas e aqui temos que sair um pouco fora desse estereótipo que nós também produzimos porque se quisermos atrair alguém seja adolescente ou temos que considerar essas atitudes de adolescentes ou não teremos sucesso tecnicamente nós estamos ficando sem tempo aqui infelizmente não para o dia todo mas para esta sessão nosso tempo está acabando começamos um pouquinho atrasado então vamos descontar esses minutinhos agora no final mas recebemos muitas perguntas sobre como uma ONG podemos você poderia se relacionar a essas campanhas então eu vou tentar resumir algumas das questões apresentadas aqui então se vocês puderem anotar para que possamos unir aqui algumas perguntas uma pergunta enviada pelo Twitter por Batiste Rolão como nós como organizações e cidadãos como podemos passar a bola para a nossa própria rede para sermos stakeholders mais ativos acho que isso tem a ver com a influência na taxa de câmbio que falamos aqui anteriormente e eu acho que esta pergunta resume muito bem para vocês dois quais são os desafios para ligar o setor corporativo com as ONGs podem indicar alguns dos principais desafios e antes de responderem isso também existem questões muito técnicas por exemplo como acesso aos vídeos existe um canal de comunicação entre as ONGs e as organizações sociais e a Nike acho que isso não será respondido aqui mas em nome dos organizadores eu vou prometer que todos receberão todos os participantes receberão informações sobre como poderão acompanhar essas questões eu vejo as pessoas do SESC balançando a cabeça então acho que isso vai ser uma sugestão acatada Mons e Lisa sobre os desafios um dos motivos que estamos aqui num impasse é que todos temos maneiras diferentes de operar como organizações temos objetivos diferentes e precisamos entregar coisas diferentes mas neste espaço especificamente acho que a agenda de ações são muito abrangentes são muito prescritivas e todas essas agendas de ações seja da Organização Mundial de Saúde por atividade física ou as diferentes organizações com as quais trabalhamos nesses esforços existem tantas coisas que precisamos fazer que essas agendas se tornam paralisantes para nós então é um desafio muito grande trabalhar juntos e quando você não tem uma estrutura simples para trabalharmos juntos não é só difícil é realmente paralisante então precisamos nos comunicar através de culturas é difícil em termos do ponto de vista geográfico e de cultura isso faz parte da construção de construção de parcerias eficientes acho que o que é realmente poderoso é que temos algo bastante simples que podemos todos usar para remover muitos desses desafios e para isso nós precisamos de estruturas que conversem ou se comuniquem com todas as organizações independente da sua localização tenho experiências muito ruins mas eu acho que é bom se dedicar a organizações de esporte de base então eu diria que se você for um local ou uma organização nacional e você se sentir atraído por essas campanhas você precisa encontrar o seu próprio lugar onde a sua organização se encaixa em vez de simplesmente tentar abraçar tudo eu também acho que pequenas ou até organizações grandes podem se beneficiar como organização conectando-se à visão geral conectando-se a um movimento maior e sustentando com o que você pode oferecer então para ser um agente ativo você tem que se tornar visível você tem que encontrar o seu caminho e participar de tal campanha e movimentos onde você não está perdendo o seu âmago mas onde você acha que você pode contribuir conectar o setor corporativo com o de ONGs primeiro você precisa ter um diálogo maior mas eu entendo é que o setor corporativo está um pouco inseguro com relação um grande número de diferentes ONGs com diferentes causas se sente um pouco inseguro com o que eles estão fazendo quais são os padrões de como eles fazem as coisas então falando um pouquinho de uma coisa que foi dita ontem ontem quando eles falaram sobre monitoramento e análise acho que tem que monitorar e apresentar evidências acho que isso vai dar mais confiança para as pessoas que não conhecem tudo o que estamos fazendo e isso é o primeiro passo para um bom diálogo e eu acho que a partir de então a colaboração se dará melhor entre os dois setores e ontem falamos sobre bons exemplos de como isso pode funcionar há uma uma pergunta sobre o motivo da isca de ser um se alinhar como que você vê isso pode dar uma resposta breve bem nós damos boas vindas a todos os que tem responsabilidade moral e não temos toda a sabedoria para convencer as pessoas a chegarem a linha final então estamos abertos nós gostaríamos gostamos de participar e ajudar com o que podemos também somos bastante humildes e sabemos que não podemos fazer tudo sozinho então nós simplesmente o que nós temos frequentemente é a gente trabalha com pessoas que tem ideias parecidas um caminho parecido e abrimos o diálogo onde em caso a caso a gente pode descobrir qual é o interesse parecido como podemos nos fortalecer criar uma parceria que dure mais do que simplesmente dois ou quatro anos ou um período de eleição então estamos bem abertos sempre estivemos e estamos abertos a receber boas ideias e entendemos que não sabemos tudo e Lisa eu gostaria se você aceitar que essa foi sua conclusão Lisa você se tiver mais alguma coisa gostaria de falar porque precisamos encerrar o debate por favor vai para www.design2move.org como alguém carregado do marketing eu tenho que espalhar a mensagem acredito que esse é o espírito dessa sessão eu notei que muitas coisas aqui é que a gente conseguiu ver muitas perguntas mas peço desculpa a vocês que escreveram suas perguntas e não puderam tê-las respondidas mas vamos encontrar outras formas de abordar essas questões eu gostaria de enfatizar que eu nunca vi um material tão convincente e interessante para impulsionar um movimento de criatividade e eu acho que com sua presença hoje você testemunhou e deu prova da habilidade e da disponibilidade da Nike de fazer diálogo e de sua forma não convencional de pensar e eu aprecio e eu notei que você disse que você disse que algumas das suas campanhas teriam marca e outras não teriam então eu acho que podemos chegar à conclusão que os desafios que que isso os desafios vão ser atendidos muito obrigado agradecemos os convidados Moen Kirkby Lisa McCallum e mediador Jens Sayer Andresen aproveito para fazer uma errada a Lisa McCallum Carter representa a Nike e não a Nike Foundation como havia sido mencionado faremos agora um intervalo para a sessão de pôsteres e o open market que serão realizados na praça de eventos retomando os trabalhos às 12 horas e 15 minutos na sessão paralela 5 aqui no teatro e sessão paralela 6 no auditório pedimos a todos que levem seus pertences ao deixar o espaço do teatro obrigado obrigado